Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Uma cena curiosa aqui, nós estamos aqui, um trator bem aqui ao lado, tem umas galinhas por aqui também, deve ter algum galo perdido aí nesse quintal. Estamos aqui ao lado das obras da Arena, tem os urubus secando a gente ali também. Estamos aqui do outro lado da Via Expressa, bem em frente às obras da Arena. Daqui de baixo, dá para ver a imponência e a altura que vai ficar a obra por ali. Opa, tem fios ali. O urubu vai chegando aqui. Vai passar pertinho da gente. Mais um urubu. O pessoal joga o lixo na rua, então acaba atraindo os animais. Vamos chegando aqui pelo lado, eu sei que tem fios ali no poste, tem que passar um pouquinho mais alto. Mas, a intenção de começar aqui tão baixinho era justamente para mostrar que a imponência que o estádio terá quando visto aqui da Via Expressa. Eu estou aqui mais alto, vou chegar aqui na altura ali da calçada. Um pouquinho mais alto, é claro. Vai que passa alguém ali. Então, aqui seria a altura que você percebe. Dá para perceber a altura do muro de terra armada em relação aos veículos, ao trânsito por ali. E o estádio vai tomando forma. Vamos subindo por aqui. Tem que aproveitar um pouco mais esses momentos raros hoje em dia em que eu decolo fora do cativeiro. Acabei decolando aqui da Via Expressa hoje pela manhã, pelo feriado ser um dia mais tranquilo. Mas estou aqui fechado dentro do carro. Realmente expliquei para vocês aí pela segurança da operação e minha própria segurança também. Hoje acabo filmando de um local ali no entorno. Aqui é um resquício de mata. Ainda acredito que parte dessa mata ainda será retirada para compor ali aquela alça que vai ser parte das ruas de fogo. Quem sabe aí um dia eu faço mais um voo aqui por dentro das árvores. Na época da Via das Mangueiras, acabei fazendo esse voo por aqui. O pessoal de vez em quando ainda pede para a gente fazer um voo mais complicado. Teria que decolar lá pertinho. Mas aqui está o nosso estádio, bem imponente. E para o pessoal que perguntou, parte deste local aqui está destinado ao acesso dos veículos à parte interna do estádio. Nós teremos aqui, bem do ladinho, uma alça permitindo que os veículos acessem a parte interna. Bem onde estão esses blocos aqui. Esses blocos um pouco além aqui do fim da área do estádio terá esse acesso para os veículos. Havia também uma preocupação enorme nesse cantinho aqui, quando chegassem o período de chuvas. Quando chegassem aí esse período das chuvas, para que não houvesse uma erosão como houve a do ano passado. Então fizeram toda a recuperação aqui dessa área. Opa, para aí de ré, o estádio está atrás de mim. Então fizeram a recuperação dessa área, passaram as manilhas ali também. Em alguns pequenos pontos a água conseguiu descer por ali, pela encosta ainda, né? Mas nada que esteja fora da normalidade não. Aqui ao lado foram escavados também alguns trechos. Para a colocação de manilhas bem nesse talude pequeno que ficou por aqui, ó. Abaixo dessa camada de terra tem uma projeção ali das manilhas que vai até a parte mais interna ali do terreno. Bem onde estão as pedras ali. Então a intenção era de jogar essa água que vinha no período das chuvas aqui para cima dessas pedras. E aí ela ia seguir para a mata ali sem causar maiores problemas, né? Então essa etapa aqui foi concluída também. Então aqui agora a gente tem que aproveitar que a gente está um pouco mais próximo aqui da Via Expressa e mostrar que os avanços dessa área aqui, o prédio 7, que é o prédio da esquina, é um prédio de rampas. Tem gente ali perto, não podemos nos aproximar tanto. Vamos passando aqui por fora. Passando aqui pelas estruturas nessa área aqui de rampas. Opa! Está meio de ladinho aqui e a gente vai derivando e mostrando um pouco mais da parte interna. Aqui nessa área temos um vão, né? Um vão bem aqui. Aqui dá para a gente mostrar um pouquinho mais da parte interna. Pode parecer que o pé direito aqui é baixo. Passou uma rampa, mas aqui deve ter uns 3 metros e meio, 4 metros. O drone dá a falsa impressão de que tudo é muito menor do que realmente é. Então de vez em quando a gente busca algumas referências, como uma pessoa caminhando por ali, um caminhão parado próximo de uma estrutura de uma peça. E era até constante. Virou meio que uma tradição aqui no canal, o pessoal dizendo que o campo não iria caber aí na parte interna. O campo terá padrão FIFA normal. Acredito que é 105 de comprimento por 68 de largura. O padrão é o padrão adotado na grande maioria dos campos de futebol por aí. Não tem como sair muito disso, não. É um campo padrão FIFA. Em relação ao gramado, não há ainda uma definição oficial. O pessoal fala assim, foi um instante de experiência, a menina falou que seria sintético, ou a outra falou que seria natural, mas essa definição ainda não está prontamente concluída, não. Tem um caminhão manobrando ali e vai ter certa dificuldade. Parece que deu uma afundadinha ali na roda da frente. E está derrapando um pouco. É essa dificuldade se trabalhar aí nos períodos chuvosos. A lama, tomando conta, dificulta um pouco o trabalho. Não é um real problema, porque vem uma escavadeira aí, puxa aí do local, escavadeira com as esteiras. Trafega com bastante tranquilidade aí no barro, mas o caminhão está tendo uma certa dificuldade ali, olha. A tração dele está passando ali liso em cima da lama. Olha lá, conseguiu um pouquinho mais para frente. Vai pegar um embalo e vai tentar sair de novo. Mas acredito que devam chamar a ajuda daqui a pouquinho aí de uma escavadeira. Provavelmente vai ajudá-la, ajudar o caminhão a sair dali, né. Aqui, vamos passando pela lateral, mas o vidro já vai ficando comprido, né. Aqui na área do prédio 2, onde ficarão as torcidas organizadas, né. Provavelmente aqui no anel superior estarão as torcidas organizadas. E amanhã estarei no jogo mais uma vez. O ingresso, o preço baixou. É um jogo um pouco mais complicado, que é na quarta-feira, às 19 horas. E eu até faria um vlog lá no dia do jogo, só que meu filho foi comigo no último jogo, no sábado. Levei meu filho e minha esposa. Então, realmente, eu queria curtir esse dia lá com ele e acabei não fazendo os vídeos mesmo, não. Deixei para trabalhar o dia que fosse sozinho. Que vai ser o dia de amanhã, estarei lá, às 19 horas. Precisamos da vitória, se quisermos continuar pensando em título ainda. Vou, então, dando aquela tradicional resinha aqui, me afastando das estruturas. E por aqui, encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E se inscrevam em nosso canal.